Quando você muda a frequência, muda a mente. E quando muda a mente, muda o espaço. Seja você a mudança que deseja ver no mundo. Hoje, estamos no sexto dia da Onda Encantada do Humano Amarelo. O livre-arbítrio mudará o cruzar. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E pelo Tzolkin, o calendário sagrado dos Maias Galácticos, Hoje é o dia 16, Celi da Lua Ressonante. Celi Flui, Chakra Raiz. Minha mãe é a esfera absoluta. Eu vejo a luz. Estamos no terceiro epital. Desta lua, o oeste do epital azul é A paciência transforma a conduta. Estamos no epital 27, da sequência de 52 epitais deste ano, que diz a autogeração da iluminação. E hoje, a terra rítmica vermelha, o Aki Kabam, que em 97, das frequências do Tzolkin, traz o poder da navegação. No tom rítmico, o Kabam cria um movimento novo e diferente das repetições, com as quais você tem permanecido por muitos momentos, muitas vezes em estado de fugas, em alguma zona de conforto. E isso impulsiona a criar um novo passo em sua vida, com vias de equilibrar o desafio de conectar céu e terra, ou seja, de trazer os dons de seu eu superior para a realidade do seu dia a dia. E é importante mudar o ritmo de tipos de movimentações automáticas em sua vida de vez em quando, a fim de que você adquira uma autonomia em sua realidade existencial. E evitar de se aprisionar em um dia robotizado de uma existência inconsciente e mecanizada. Aqui é necessário iniciar um novo fluxo e confiar na sincronicidade que o universo trará, devido a sua mudança de posição para um novo e mais desperto espaço. Com os novos ritmos iniciados, você verá que será mais fácil não se polarizar e nem se escravizar em rigidez de padrões. Hoje, inicie um novo movimento, seja físico, mental, emocional ou espiritual. Quebre a rotina que o impede de dar o próximo passo em explorar a si mesmo internamente e ao mesmo tempo externamente em suas reações e interações com o mundo. Mas busque equilíbrio no modo de se deslocar em novas experiências. Entre na navegação intuitiva e se entregue à sincronia de pulsação da Terra. Conecte-se com a natureza e observe a força dos seus ritmos de mudança. E perceba como ela conscientiza-se do momento de mudar. E o faz sem questionar, apenas confiante na sincronicidade que trará os elementos necessários para que se administre os seus obstáculos de modo digno e sábio. Assuma a navegação sagrada sobre a sua vida com foco. E abra-se por completo as reverberações sincrônicas que essa navegação irá com certeza causar. Em La Cache, eu sou o outro você. Luminário, Rotepe, Robson Honorato, Kim 184. Honramos e agradecemos o seu servir. Ah, Rô, Kim 62. Vento Planetário Branco. Recebemos você com todo o nosso amor. E se você sintonizou com esta mensagem, compartilhe com aquelas pessoas que você sentir no seu coração. Desta forma, conseguimos levar a nossa mensagem para o mundo. Em serviço da vida e do amor, paz e luz. Amém.